89 mil euros em ações da Cristina Ferreira em Gorda Conta Bancária. O Correio da Manhã desta quinta-feira, 27 de abril, revela que Cristina Ferreira recebeu um bónus na TVI. Na quarta-feira, o Conselho de Administração da Media Capital divulgou um relatório de contas e foi atribuído um dividendo bruto de 4. 2 cêntimos aos acionistas. Dona de 2,5% do grupo, Cristina Ferreira recebeu 89 mil euros brutos em dividendos. Juntando-se aos cerca de 200 mil euros de ordenado mensal. De acrescentar que Tony Carreira, que tem 1% na media capital, tem direito a pouco mais de 35 mil euros.